Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira do gado de Uricuri, Pernambuco. Ainda é cedinho da manhã, está começando a chegar o gado agora. Se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal e vamos ao preço do gado. E aí, Javano, primeira? Bom dia, primeira. Firme e forte. Bom demais. E a bezerrada, tem quantos? 32. Tudo macho, não. Não, tem umas fêmeas no meio. Tem, mas o valor é um só ou as fêmeas são mais baratas? Depende, se for tudo eu ando no preço só. Um pelo outro é como? Eu penso em R$1.850. R$1.850, não? É. Aí se for só as fêmeas fica como? As fêmeas vai ser mais baratas um pouco. Fica como? R$1.650. R$1.650, não? São quantos mesmo, Javano? R$1.650. R$1.650, não é, Javano? R$1.650. R$1.650. No geral, R$1.850, não é, Javano? Javano, passa o contato aí, por favor. R$1.650, não é, Javano? É, R$1.650. Valeu, Javano. Falouzão para Badé aí no São Paulo, que é a companhia do seu canal. Badé? É. Valeu, Badé. Um abraço. Valeu, Javano. Valeu. Bom dia, Té. Bom dia. Como é que você está? Graças a Deus, né? Qual a perspectiva para a feira hoje aqui? A gente vendeu um gadinho, né? Começando agora a feira, né, Té? É. Está abrindo ainda, né? O Té tem quantos pisos erros aqui? R$1.38. E o valor? O valor de um gado desse é a R$2.500. A partir de R$2.500, né? Não, tudo. Um pelo outro. Um pelo outro é a R$2.500, né? Tudo. Tudo macho, né? Tudo macho. Té passa o contato aí, por favor. R$9.000,00. R$9.000,00. R$8.000,00. R$2.000,00. R$1.000,00. Valeu, Té. Na hora. Boa feira, um abraço. Na hora. Bom dia, Adriano. Bom dia, amigo. Primeira? Primeira. Adriano, tem quantos garrotos aqui? Estou com oito boinhas aí. Oito? É. Fazendo uma média de quantas arrubas? Quatroza arrubas. Quatroza arrubas. É, um boiarrinho é bom. E o preço? R$3.800,00. R$3.800,00. Muito gordinho, né? Que bom. Que pau. Se quiser bater, já... Dá pra bater. Dá pra roçar também, que é bom. É. O gato tá bem embalado, como dê, né? Nove. Noventa e um, oitenta e dois. Nove. Noventa e um, oitenta e dois. Trinta e quatro, noventa. Oito e sete, né? Oito e sete. Valeu, Adriano. Boa feira. Obrigado. Bom dia, Uelto. Oi. Primeira? Primeira, meu amigo. Uelto, tem quantas garrotas aqui? Dezesseis torebas. Dezesseis, fazendo uma média de quantas arrubas? Quatorze arrubas. Quatorze arrubas? Quatorze arrubas. Uelto, qual o valor da arruba do boi gordo? O que aqui tá custando, sabe quantos? Duzentos e cinquenta reais. Duzentos e cinquenta arrubas? Baixou. Baixou, né? Baixou. E o valor desses garrotas? Esse cara eu tô vendendo ele em Sanagum, a três e duzentos. Três e duzentos, né? O gado fazendo quatorze arrubas a média, né? É, quatorze arrubas. Coiada boa, toda melhorada. Toda gravura. Vai tentar o balanço, é que ela dá o peso, viu? Pesada. Não dá pra caralho, ó. O gado arrumado, né? De primeira. Quase todo o negócio, ó. Só tem um boi misturado, ó. Tu quer os dois lá, três e cintas, pode pegar os dois garrotas. Uelto, passa o contato aí, por favor. 981-01-1210. É 981-01-1210. Oito seto, né? É oito seto, o dedo dedo. Valeu, Uelto. Boa feira. Valeu. Valeu. Bom dia, Jandro. Bom dia, rapazão. Como é que você tá? Tá bom. Primeiro é de luxo. Primeiro é de luxo. Ô, Jandro. Jandro, tem quantos piseiros aqui? 42. Marcha e dois fêmeos. Dois fêmeos, né? É. E o preço? Tu pide na 1900 conta, mano. Aí é preço de banana hoje. Aí é preço de banana hoje. 1900 um pelo outro, né? É, 1900 um pelo outro aí. Ó, o gado, o Elton. Vamos trabalhar, o gado, o Elton. Deserrada boa aí, ó. Graúda. Ó, tem garrota no meio, mano. Olha. Deserrada que era de 2,2 mil aí. Agora é de 1950 agora. Queimando o preço, né? É no queima aqui hoje. Aqui é o queima. Aqui é queima de estoque hoje, ó. Ó, tem aqui bem graúda aqui, ó. Olha, garrota no meio, ó. Isso é queima de estoque hoje aí, ó. Olha. Os traseiros desses garrotes. Queima de estoque. Olha. Só não compra quem não quer. Agora é garrota no preço, tem. É não? É, exatamente. Ô, Genro, peça o contato de telefone aí, por favor. É 98 27 65 35. 87, né, Genro? É, Pernambuco. Onde você é Pernambuco. Valeu, um abraço. Boa filha. Na hora, meu irmão. Valeu. E aí, meu amigo Tazan, como é que você tá? Tá bom, graças a Deus. Já descolou hoje, Tazan? Não, hoje não vendei nada ainda não. Tazan, quanto tá essa vaca? Essa vaca é 8 mil. 8 mil. Qual o leite dela, Tazan? 20 mil. 20 mil. Quantas cria? Quantas cria? Segunda cria. Segunda cria. Qual a raça dela, Tazan? Qual a raça dessa vaca? A raça dela? É, Chuíta. Chuíta. É no caso, parte suícita, hein? É. O bezerrinho dela tá do outro lado, né? Tá. Deixa eu ver. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. E essa bezerrada menor aqui, Tazan? Essa bezerrada menor é 2 milhazinhas. 2 milhazinhas? Essa é uma ovelha preta. Essa é uma ovelha preta. 2 milhazinha preta é 2 setecentos. 2 setecentos e esse boi aqui? Esse boi é 4 mil. 4 mil, tá querendo quantas arrubas nele? É, não, quase não. 14 arrubas. 14 arrubas. Tazan, quanta arruba do boi do aqui em Oricurí? 2 mil. 260. O rapaz ali disse que era 250. É, dessa boi. 250 do boi. É melhor, né? Mas é 250, 260. É. Essa é a média, né? É a média. Tazan, passa o contato aí, por favor. Não. Telefone? Telefone. 9145. 9145. 0405. 0405. 870, Tazan. Valeu, Tazan. Valeu, meu amigo. Um abraço, boa feira. Você também. Bom dia, mestre Antônio. Como é que o senhor tá? Eu tô vendo. Mestre Antônio, trouxe quantas novidas pra feira hoje? Seis. Seis? Seis. E o preço? O preço é... Pedida, 2,5. 2,5. Tem alguma pra aí, hein? Ou ainda não? Oi? Tem alguma pra aí já, né? Já tá aí, só tá aí. Já, né? É. Essa daqui, né? Correta aqui! Essa daí já andou aquela... Aquela branca também, né? É. 2,5. Uma pela outra. Aí não vê. Não. Valeu, mestre Antônio. Boa feira. É. Um abraço. É. Bom dia, bendito. Tudo bom? Tudo bom? Como é que o senhor tá? Tá bem, né? E a chuva por aqui tem, não? Tem não, rapaz. O negócio tá feio. Tá meio fraco, hein? Tá. E a feira hoje, bendito? Parece que ele se deu demais, né? Parece que ela não rende nada, não. Tá meio ruim, né? Tá. Não entra ninguém no burral, pô. Bendito, é tudo garrota, é? É tudo garrota. Tem quantos? Tem oito. Oito. E o preço? Dois e cem, um pelo outro. Dois e cem, um pelo outro. Valeu, bendito. Boa feira. Um abraço. Valeu. Bom dia, Antônio. Bom dia. Primeira. Primeira. Antônio, tem quantos garrotas aqui? 22. 22. Vamos garrotas fazendo uma média de quantas arrubas, Antônio? 20 arrubas tem. Pelo outro cascado, é 16 arrubas. 16, né? E o valor deles? O valor deles é... A partir de quantas? 500. Cinco e duzentos. Cinco e duzentos, né? Quanto, Antônio, essas bezerras não é, Lore? Essas bezerras não é, Lore? É quase 2,500. 2,500. E os bezerros? Bezerros, 2,700. 2,700, né? E esse boi aqui? Boi aí, 4,500. 4,500, né? Dá para ir para a gente, quantas arrubas está se querendo nesse boi? 14 arrubas. 14 arrubas, né? Antônio, passa o contato aí, por favor. 98, 20, 87, 09. 87, né? O DDD? É. Oi, Antônio. Boa feira. Um abraço. Bom dia, Renan, tudo bom? Primeiro. Ô, Renan, a quanto está esse bezerrinho aqui? A partir de quanto? 2,500. 3,500. Esse aqui, por exemplo, está quanto? 2,200. Olha o cedo. E essa novilha vermelha? 2,500. 2,500. E aí? Pega o cedo, me conta aqui, uns quatro. Ô, Renan, e essa outra aqui? Essa aqui. Torbou o engordo de fora. Ah, 3,300. 2,300. Viu os garrotos, está na média de quanto? Aí, 3,500. 2,500. Está aí, eu vou pegar essa roupa, né? Não, 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 não. E aí, eu vou dar aqui. Alô, Renan, obrigado, boa feira. Maravilha, mano. Bom dia, mestre Moacir. Tudo bom? Está bom. Quantos bezerros tem aqui, Moacir? 23. 23. E o preço? É. Está como? 1,750. 1,750 é tudo mais, é? Não, 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 não. Uns 3,500. Mas você é o mesmo valor ou o menor preço? Está vendendo um pelo outro, né? 1,000 a 1,750. Ah, para 1,800. A pedida é 1,800, né, Moacir? É. Mas ainda tem um churro, né? Tem um churro, né? Moacir, passe o contato aí, por favor. 9,999, 555, 04, 400. 8,7, né, Moacir? Hã? 8,7 o prefixo, né? É, 8,7. Valeu, Moacir, boa feira. Ah. Valeu. Obrigado. E aí, Fernando, primeira? Tá bom, né? O que é que está chovendo, né? É. Darra bom. Esse ano parece que o inverso vai ser meio fraco, né? Vai não, está sendo, né? Está sendo, é. Ô, Fernando, tem quantos bezerros aqui? Qual é? Quantos bezerros tem aqui? Tem 23. 23 e o preço? Eu vendo 1,550 ainda. Tirando os dois de lá, 1,550, né? É. Tudo macho, né, Fernando? Eu tenho 23. E o preço é o mesmo das fêmeas? É, tudo é um preço só. Eu vendo 5,5 de tudo aqui. Isso é tudo. Tirando só os dois. E os dois de lá, do quanto, os dois maiores, você encontrou? Qual o valor deles? É 5,200. 5,200, né? É. Fernando, esse 1,550 ainda tem um forno, não? Tem uma quedinha mais reposante, tem. Tem, né? Ô, Fernando, passa o contato aí, por favor. 99, 98, 57, 68. 87, né? É. Valeu, Fernando, boa feira. Um abraço. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Ouricuri, Pernambuco. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.